Olá, sou a Letícia Cesar, professora de Sociologia. Hoje nós vamos falar de movimentos sociais. Você que é aluna de terceiro ano sabe que toda vez que eu apareço aqui, eu digo que este é um assunto importantíssimo para o Enem. E, novamente, movimentos sociais é algo que cai muito no Enem. Vinculado a uma disciplina de História, de Geografia, de Filosofia, Ciências Humanas de uma forma geral, vai sempre passar por essa noção de movimentos sociais. A aula de hoje eu não vou te dar uma definição única do que é movimento social, do que você deve estudar para compreender tudo sobre movimento social. Vou te falar de um apanhado de ideias importantes para você saber que diferenciam os movimentos sociais de outras organizações da sociedade e apresentar algumas bases, citar alguns exemplos de movimentos que acontecem no nosso país, na nossa sociedade, para você que está estudando aí aprofundar nas suas buscas, aprofundar os seus estudos e se dedicar um pouquinho a esse conteúdo aí nos seus estudos para o Enem. O movimento social pode ser definido como uma ação coletiva, mantida por determinados grupos que se organizam por questões de lutas, buscando alguma causa social. São, basicamente, né, coloquei a definição para vocês, a voz das pessoas que não participam de algum processo democrático, ou seja, do processo de organização da sociedade com direitos e deveres, e essas pessoas, elas buscam ocupar espaços de direitos dentro da sociedade. Então, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho do que são esses tipos de direitos. Mas a gente pode definir e justificar a existência dos movimentos sociais pela diferença que existe entre as pessoas. Se você já viu algum vídeo meu aqui, os vídeos dois, três últimos vídeos que eu já gravei aqui para o terceiro ano, nós falamos sobre essa diferença das pessoas, como que é um problema para a sociologia perceber que existem diferenças dentro da sociedade e essas diferenças, elas promovem exclusão. Os movimentos sociais, eles vão observar essa exclusão, como que essa diferença está construindo essa exclusão, e vão buscar políticas e práticas. Então, vamos focar aqui na ideia de uma prática social voltada para as necessidades reais das pessoas de cada grupo social, ok? Geralmente, a gente pensa, né, que movimentos sociais estão vinculados àquelas pessoas, às badernas, a grupos de pessoas que desestabilizam a sociedade. Mas a sociologia tem uma relação um pouco, uma definição um pouco diferente, né? Os movimentos sociais, sim, são ligados à construção do Estado, a um poder político grande que passa, né, que preenche as nossas relações sociais. Mas essa relação entre Estado e sociedade, entre o que o Estado oferece para as pessoas, o que a sociedade espera desse Estado, e aí forma um tripé com a cidadania. O modo como o exercício da cidadania, o modo como as pessoas, a sociedade vai participar desse Estado, esse diálogo, ele vai passar pelos movimentos sociais. Antes da gente dizer que os movimentos sociais são, novamente, né, aquela baderna, aquele grupo de pessoas que não tem nada para fazer, que quebram tudo, a sociologia define que tem dois tipos de movimentos, né? Podem ter os movimentos conservadores, que são aquelas pessoas que... Grupos de pessoas que se unem, se organizam para manter a ordem social, é importante para elas naquela sociedade que está passando por transformação. Ou podem ter noção do movimento progressista, né, que são pessoas que progressivamente buscam mudar alguns aspectos da sociedade e que vai passar por essa noção de direitos. Tanto os conservadores quanto os progressistas, eles estão falando de direitos adquiridos, de direitos das pessoas, dentro desse tripésio aí, né, Estado, Sociedade e Cidadania. Movimentos progressistas talvez sejam os mais fáceis de serem edificados, é aqueles que aparecem muitas vezes na mídia, né, que recebem propriamente o nome de movimento social, trouxe para vocês uma imagem do movimento feminista, mas movimentos conservadores também, por exemplo, como o movimento pro-monarquia, que tem crescido no nosso país nos últimos 5, 6 anos, ele também é um movimento que tem características, né, muito similares a, por mais que ele pareça, características similares até mesmo aos movimentos feministas, porque ele tem uma estrutura do movimento social. A diferença entre eles é que algum, né, os movimentos monarquistas, por exemplo, ele quer manter a ordem social, e os movimentos progressistas, eles estão tentando, como o feminismo que eu coloquei aí para vocês, eles estão tentando mudar alguma coisa que incomoda determinado grupo dentro da sociedade. Coloco aí para vocês uma definição. Os movimentos sociais, eles buscam possibilitar a inserção, né, das pessoas diante dos seus direitos. Eles podem ser, né, como primeiramente eles estavam definidos como movimentos, nessa inserção de direitos, que procuravam resolver problemas de classes ou movimentos, questões políticas, como até o exemplo aí da questão da monarquia, lá atrás, na proclamação da nossa república, que este foi um movimento social também, de definição de direitos das pessoas, dos grupos sociais, é um direito político das pessoas, estabeleceu ou não a monarquia, a república. E coloquei aí para vocês, né, pode começar, por exemplo, com a noção, ampliação do direito ao voto, é um movimento social, porque ele garante o direito das pessoas de ocuparem os espaços. A atualidade, a sociologia, que é o foco aí dos seus estudos também, ele se baseia, né, os movimentos sociais, eles passam muito por o que a gente vai chamar de pautas identitárias, que são a identificação das pessoas como detentores de direitos dentro da sociedade, e as reivindicações que as pessoas que têm esses direitos vão ter diante desse Estado, diante da sociedade, de uma forma geral. Passa aí os mais, vou colocar aí aspas também, né, os mais conhecidos, são os movimentos de gênero, de raça, de orientação sexual, porque eles colocam essas pautas identitárias como algo importante a ser discutido para a sociedade. As características do movimento social é aquilo que vai definir, por exemplo, você vê essa imagem aí sem nenhuma identificação, sem nada te definindo quem são essas pessoas, esse grupo de pessoas aí, como é que você vai saber se isso é um movimento social ou se daí é uma micareta, o centro de Goiânia em um dia de carnaval? O que é que vai definir o que é movimento social ou uma aglomeração de pessoas buscando outras coisas? São principalmente as questões e as características, né? Os movimentos sociais, eles vão ter três características básicas. Primeiro, a noção de uma ideologia, um projeto e uma hierarquia. Então, o que vai dizer isso? Nessa foto, existem pessoas dentro de movimento social ou dentro de uma outra aglomeração para outros fins, é a gente observar se aparecem esses três elementos aí, né? Dentro da organização desses grupos, do modo como esses grupos se apresentam para a gente. A ideologia, a sociologia vai definir como a base do pensamento que vai reunir as pessoas, né? Seria a ideia do objetivo em comum, aquilo que são as características, o modo das pessoas pensarem, de se organizarem dentro da sociedade. Ela auxilia na articulação dos grupos, principalmente porque ela vai definir como que as pessoas vão construir o próximo elemento ali, que é a noção do projeto. As ideologias, às vezes, mais comuns da gente ouvir são ideologias de direito, ideologias de esquerda, de conservação, de mudança, mas também elas podem passar por ideologias de pautas identitárias, podem passar por ideologias de como organizar um grupo, né? Se vai ter mais ou menos hierarquia. Tudo isso vai determinando, vai dando elementos para os movimentos sociais se caracterizarem. O projeto, ele é definido como objetivo, né? A reivindicação que aquele grupo, aquele movimento social vai ter. Coloco aí para vocês que é um dos pilares que motiva a organização do movimento. Eles observam as pautas, as demandas na sociedade e colocam, apresentam para a sociedade essas demandas. A hierarquia, coloco aí para vocês, como um elemento, uma característica do movimento social, né? Ela pode aparecer dentro do grupo como algo centralizado, a gente tem um líder, a figura de uma pessoa importante, se você já ouviu aí algumas imagens de movimento social, são aquelas pessoas que às vezes estão com o microfone falando, apresentando os projetos. Ou pode ser um processo descentralizado, onde não tem uma única pessoa responsável por aquele grupo, são várias pessoas, é um processo mais horizontalizado da construção daquele movimento, né? A gente pode ter um líder ou vários líderes ali que vão falar sobre a posição daquele grupo. As características desses movimentos, principalmente os movimentos mais novos, que eu falei, né? A questão dos identitários, também passa muito por uma mudança nesse processo de hierarquia. A questão dos movimentos autônomos que preferem uma horizontalidade, a hierarquia, ela não aparece como na figura de um líder, mas ela pode aparecer como aquele grupo de pessoas que fala mais ou menos dentro do movimento social. Para definir isso, propriamente dito, a gente tem tipos diferentes desses movimentos se apresentarem. Esse ponto aqui dos tipos de movimentos é que vai ser o modo como que as pessoas dão mais ou menos ênfase, as causas dos movimentos sociais. O primeiro desses movimentos, que talvez seja o mais fácil da gente identificar, eu trago aqui para vocês, é a noção do movimento político, que numa definição mais básica da sociologia, diz que são aqueles que buscam influenciar as camadas da população a participar das políticas com o objetivo de transformar, de garantir as transformações da estrutura dos processos políticos que nós estamos inseridos. O mais clássico de todos, se você já ouviu falar isso, é um movimento de redemocratização do nosso país após o regime militar de 1964, movimento de caras pintadas, que depois o presidente Collor nos anos 90, até movimentos bem recentes, eu coloquei para vocês o movimento de junho de 2013, que trouxe uma tentativa de mudança do cenário político que o Brasil vinha passando naquele momento. Movimentos políticos a gente pode observar em época de eleição, a favor ou contra determinados grupos sociais, eles vão aparecer ali como manifestação dentro de políticas eleitorais, linhas ideológicas que as pessoas buscam seguir ou buscam apoiar ou desejam que a sociedade se transforme ou se mantenha. Até movimentos bem recentes os 300 do Brasil que teve em 2019 começo de 2020 também teve muita voga nas mídias, nas redes sociais que buscam até pensando aí movimentos progressistas ou de conservadorismo da sociedade, mas eles pensam em trazer as pessoas, a chamarem as pessoas para discutirem as pautas políticas que estão acontecendo, a participação das pessoas na vida pública, na vida política da nossa sociedade. Tanto que a noção do movimento político a gente tem os movimentos de classe que a sociologia vai definir como aqueles que têm o objetivo de alterar a organização e também as relações entre as diferentes camadas da sociedade. Tentando a fazer uma apanhada o movimento de classe ele começa com uma noção de que a sociedade precisa passar por mudanças estruturais para garantir o dinheiro de algumas pessoas, então ele pode falar da classe propriamente dita, de ricos versus pobres, movimento a favor de cidadania, movimentos a favor de moradia, que falam de um grupo social, de classes sociais, mas passam também por movimentos, todos os movimentos que tentam modificar a estrutura de pensamento das pessoas na sociedade. Tendo alguns comportamentos que não garantem os direitos de todo mundo dentro de um grupo, os movimentos sociais eles vêm para reinterpretar os pensamentos da sociedade, para mudar a forma das pessoas agirem e se comportarem de uma forma geral. O movimento ambiental que pode passar por uma agência de repensar nossa relação com o meio ambiente, o movimento LGBT que fala sobre o modo como as pessoas, a orientação sexual das pessoas deve ser vista, valorizada pela sociedade, a conquista de direitos da parcela da sociedade que é influenciada por preconceitos, por discriminação, o movimento feminista que nós já mencionamos antes, o movimento feminista de mudar a estrutura da sociedade, de modo as pessoas pensarem, enxergarem as mulheres, bem recente aí, vidas negras importam, movimento de pensar o racismo dentro das nossas comunidades, dentro do modo como a sociedade enxerga a parcela do nosso povo. Pensando sobre esse que o movimento de classe tenta mudar a relação social, o pensamento, ele nunca vai dar a simplesmente uma mudança na estrutura, ele pode ser um movimento que demora muitos anos, ele pode levantar muito a acontecer. Então, sempre associada a essa movimentação de movimento político que tenta fazer as pessoas pararem da vida pública, o movimento de classe que tenta modificar a forma de pensar que a sociedade pensa em determinados grupos sociais, a gente tem um dos mais clássicos dos movimentos, que as pessoas definem como movimentos de indica todos. Então, aqueles que tentam pressionar neles, uma movimentação, uma organização de pessoas para pressionar, fazer uma pressão pública para algo que incomoda de modo imediato a nossa sociedade. Então, só que os movimentos que têm uma pauta específica e uma vez que essa pauta ela é atingida, esse movimento social, é desse desmancho. Ao contrário do movimento de classe que é algo contínuo que fica para mudar a mentalidade das pessoas no mesmo tempo, o movimento de reivindicatório busca uma ação direta da sociedade frente ao Estado, buscando essa cidadania e o exercício da cidadania de modo mais imediato. Prazer sempre para vocês o movimento do passe livre, o movimento de transporte público que nós já vimos por aí, não é só 20 centavos, se você lembra dessa expressão, é um movimento de reivindicação imediata que busca alguma coisa, uma mudança específica do Estado para a população numa coisa bem específica. É um movimento de demoração de terras indígenas que buscam alguém imediato. Movimentos contra, por exemplo, políticas do governo relacionadas a questões educacionais, então, movimentos de paralisação de sindicatos, de professores, de policiais, de sindicatos que são salariais, por exemplo, que nós já vimos isso, eles reivindicam um aumento salarial, reivindicam uma maioria da educação e é algo pronto, não é algo que a sociedade deve esperar, para daqui a alguns anos se reinventarem e mudar o pensamento, é algo para ser feito de modo imediato. Então, é uma pressão das pessoas para chamar a atenção do Estado para resolver aquele problema que está incomodando determinado grupo ali. Ah, movimentos estudantis que tiveram volta no nosso Estado, por exemplo, contra, por exemplo, as organizações sociais dentro das escolas do nosso Estado, foi uma reivindicação uma vez que a reivindicação foi atendida, esse movimento estudante se desloca para uma outra causa dos estudantes, não fica necessariamente naquela reivindicação que originou o movimento para mim. Ok? Pensando que a gente tem esses três grandes grupos de movimentos sociais, a gente não pode deixar de pensar que esses movimentos eles caminham sempre juntos. Reivindicações, eles são reivindicações políticas se elas também buscam mudar a mentalidade das pessoas dentro dos grupos da sociedade de uma forma geral. O movimento de classe ao buscar a mudança da sociedade a longo prazo e a mudar a mentalidade, ele também está buscando reivindicações imediatas, pró-poras, se eu acredito que as mulheres sofrem mais consequências da violência da sociedade, né? Então eu vou reivindicar a criação de uma lei mais imediata para poder ajudar as mulheres a enfrentarem esses processos de violência. É uma mistura do movimento de classe com o movimento de reivindicação que eles estão caminhando juntos. Da mesma forma isso implica diretamente na política, se eu estou falando de leis, se eu estou falando de formas como o Estado vai se organizar para as sociedades. Bom, então o que a gente vai definir aqui? Que os movimentos sociais de uma forma geral eles funcionam como uma engrenagem. Eu nunca vou dizer que existe um movimento social puro que é só político, é só reivindicação ou eleição de classe. Movimentos a gente classifica e reduzir a forma da gente entender a estrutura, entender que alguns movimentos vão pressionar o Estado de uma forma e outros vão pressionar de outras formas. Mas eles são uma engrenagem que permite a sociedade se organizar e modificar em uma outra. Então o que a gente vai falar aqui? O movimento social é ligado diretamente ao exercício da cidadania, à forma como as pessoas vão absorver os seus direitos, os seus deveres, e a sua participação dentro da sociedade. Mas simplesmente a gente pensar que a cidadania e o movimento de mudança da sociedade acontece só em época eleitoral, a sociologia aborda que o movimento social é a garantia e o respeito aos direitos das pessoas dentro da sociedade. de mudança para uma organização das pessoas para participar diretamente da sua vida social e assim garantir como as mudanças dos nossos grupos. Bom, pense aí você para refletir, bem curtindo a sala de hoje, mas para falar um pouco sobre essa reflexão. Qual é a relação dos movimentos sociais com a mudança social? Uma pergunta simples, mas que ela pode se desdobrar de várias formas para você aprofundar os seus estudos. Existem coisas dentro da sociedade que estão precisando de mudança e será que existem movimentos sociais específicos para produzir essas mudanças? Se esses movimentos já existirem, por que algumas coisas mudam e outras não estão mudando? Qual é a relação entre a pressão que as pessoas vão fazer para reivindicar mudanças sociais e a mudança propriamente dita? Você é aluno de terceiro ano que está estudando essas relações por aí, qual é a influência desses movimentos sociais na sua vida? Pense aí nos movimentos que garantiam, por exemplo, movimentos estudantis que garantiam direitos a cotas para alunos de escolas públicas dentro das universidades públicas, movimentos que garantiam cotas para pessoas negras dentro das universidades. O que tem de impacto na nossa vida quando esses movimentos sociais têm força a ponto de produzir mudanças em forma de leis que têm impacto no nosso dia a dia. Bom, pense aí com carinho toda vez que você pensa a respeito de coisas, assim você está fazendo sociologia e estudando aí para o seu enlentamento, tá bom? Espero nos vermos em breve. Até mais, gente!